De 0 a 10, quão confortável você estar nesse lugar? A cadeira é boa. Não, assim, depende do espaço. Acabei de botar fogo. Você tá assistindo falta de falar? Não. Eu sou tímida. Começa a parar nela aí, então. Você é tímida? Eu sou. Você sabe que você bateu o recorde de audiência do bruxado? Eu sou tímida. Mas eu sou tímida. Tímida. Chegou aqui, subiu na mesa. Então tá parando a minha cara do cara, eu sou merda, por Deus de merda. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Maio, tu daria um tapa na minha cara agora? Pô, eu daria? Me chamaria de merda. Pede dinheiro pra dar um tapa, porque ninguém deu dinheiro. Teu público é bem fodido mesmo, hein? Ninguém deu dinheiro. O que? Tem um escopo. Tem um escopo. Os caras da doente. Eu vivo só com os dinheiros de 3 reais. Quanto que é o mínimo? Na minha live é 3 reais. Quanto que é o mínimo na 3 reais? Galera, olha só. A cada 6 reais, a Maio vai me dar um tapa na cara. Não, não, não. Ah, eu vou fazer um... Fala, Magal. Eu tô aberto. Eu tô aberto aqui, ó. Eu vou botar agora. Eu tô com os pontos. Um moto se... Calma aí, cara. Calma aí. Não, eu tô contando. Pera aí, quando? Quanto que é? 6 reais. 6 reais? Não, não. Calma aí, cara. Calma aí. Tapa na cara dele. Não, mas eu tapa a cada... A cara é 6 reais. A cara é 6 reais. Calma aí, cara. Olha o que você quiser dar mais. Deixa eu ver a tua mão. Deixa eu ver a tua mão. Bota aqui pra testar. Não, não. Só um... Maurício é um gênio. Vai rolar muito dinheiro aqui, mano. Cara, agora tá com a mão geladinha. E eu vou ficar com a cara quente. Moleque, eu vi o que eu vi. Mas vem cá, se alguém doar 100 reais, pode ser mais forte? Não, é só os 6 reais. Se alguém doar 5,99. Você entra. Não, mas eu quero saber o seguinte. Caso alguém doa 200 reais... Tem que ser os 6 reais... Não, assim, uma situação hipotética, Maurício. Alguém doa 200 reais. Pode ser um pouco mais forte só pra esse cara. Então tá, então só... Mas só 200. A partir de 200. Sabe o que eu tava vendo? A partir de 200 é o quê? Não tava muito forte. Um pouco mais forte. Ela vai tirar a sangue do meu nariz. O quê? O que é isso? O que é isso? Vai cagar lá. Mano. Não, não, calma. Você só vai ganhar caia lá. Arma aí, cara. Não, não. E é, pode que eu não pode ter porrada, não. Olha, ela já tá tirando até os anéis. Eu tava vendo os cortes da live do Muca que os caras davam mil reais pra ele. Não, dava mesmo um pouco. E o cara adorou e falou que pediu refound. Ninguém quer que eu apanhe. E nessa live tá me indicando pra dar dinheiro. Não, leva do Muca que dá mil reais. Teve um cara que doou sete mil reais. Eu não tô conseguindo doar dinheiro. Ai, que pena. Não vou tomar tampa na cara. Eu posso bater aí, Pau. Pau, pau, pau. Fudeu, fudeu. Não, não. Eu errei aqui. Ninguém vai dar seis reais todo mundo. Caralho, Mocatão. Aí, deu. Seis reais ali, ó. Segue aí, vamos conseguir. Não, eu tô vendo, mas é pouco. Não é, não é. Eu tô olhando, não tô de olho. Aí, só passa fome aqui. Peraí, peraí, peraí. Chegou. Moleque, tá chegando muito. Peraí, peraí, peraí. Seis reais. Vai apanhar muito. Desce o tapão, Lucas Joao. Ó, Lucas, Lucas, você tá aqui. O Rádio está aqui, porra. Aí, 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 aí. O Rádio do outro, 22 reais. Vai lá. Não tapa, não tapinha, tapinha. Com a mão sem anel. Com anel, vai anel, porra. Com anel pra ficar marcado. Com anel, caralho, porra. Vocês querem me ver mal no Meier? Obrigado. Meier é por isso. Meier é por isso. Pode dar, pode dar. Ó, Piruzinho Zino doou a 5,50. Fiz que ele é porteiro. Bateu mais raiva. Vai, vai. Vai, balaiva é uma meada. Você nunca bateu na cara de um homem? Balaiva é uma meada, Mayumi. Você nunca bateu na cara de um homem? Não, sério. Hoje você vai ver que delícia que é a bateria. Caralho. Tava em outro planeta aqui, discutindo no Twitter. Tá comendo. Vou pegar essa vitória. Voltei, voltei. 3, 3. Olha nos meus olhos. Olha no olho dele. Ô, não olha no olho dele não, hein. 6 reais, cara. Mandaram 6? Mandaram vários 6. Muito, gente. Eu sei. Caralho. Pode bater. Eu vi pelo meu calhão e pela Mayumi. Nunca vi. Olha a cara de criminoso esse filho da puta. Vai, Mayumi. Quebeta ele. Vai, Mayumi. Nossa. Ele tem cara de sustento. Mas ela vai ter pena mesmo, né, amor? Teve outras. Teve vários. Mayumi, tem, ó. Pera aí, pode falar uma coisa? Mayumi, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito tapas que precisa dar nele. Bate rápido. Vem. Bate rápido. De 15 falou. Parabéns, doutor, pela volta do tutorial. Ah, o cara... Caralho, verdade. Pô, sério mesmo. Pô, privado. Pô, posso mudar o bagulho do meu rapidinho também? Rapidinho, rapidinho, coisa rápida. Fala. É... Eu tô com uma loja. Ah, eu também tô com uma loja. Pô, uns espantos com o Voltoberg. Deixa ele falar. Eu já te contei, desgraçado? Vamos dar um tapa agora, sério. Não, você já... Duas sim, ele tentou, só que não conseguiu. É só Mayumi. Porque o cartão não passou. Mas fala, fala. É... O meu computador era fodido, né? Na live era fodido, não rodava nada. E, pô, a galera do meu bairro lá, os caras da Techman, eles, pô, deram um jeito no meu PC lá. Então, quem puder seguir Techman no Instagram... Eu não sei o link de cabeça. Mas coloca lá no... Não vou deixar sem cerveja, não. No Instagram, na Techman. Igual o Pacman. TSEman, vai lá que os caras vão doar a moral maneira lá. Eles fazem sorteio, caralho. Nunca divulguei nada nessa live, é a primeira vez. Vou te matar, moleque! Pode jogar um lugar também? Um lugar maneiro. Moleque, cara, tem um lugar. Sério. Tem um lugar. Ah, eu quero bater. Eu vou doar e vou te bater. Mano, eu vou te bater no meio tempo. Eu fiz a conta aqui, são 36 táculas que a Mayumi tem que pegar. Eu fiz a conta. Mentira. Não, não é verdade. Óbvio, mas eu evitei isso. Vamos embora, Mayumi. Peraí, só mais. Pau, 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 pau. Posso agradecer também? Posso agradecer também? Eu sou matador, mulher. Porra. Só o último forte. Que isso, cara? Não, 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 não. Tá nem agotando mais, filho. Nem quatro. Não. Que isso, Mayumi? Tá maluco, Mayumi. Ai, Mayumi bateu forte. Aí, esses dois últimos, o Alagão. O dois últimos teve sentimento. Teve zero. Eu aí. Eu sei como tava de sentimento. A mão pesou mais, mãe. Ela deu o primeiro assim. Vou testar esse gol. No último, ela falou assim. Galera, segue o canal tutorial, hein. Youtube.com.br Caralho, Mayumi. Os cabelos da mão cresceram rapidão. Tá com a mão forte. Galera, vamos segurar esses R$6 no bolso aí. Quem vier de 200 vai ter um inimigo pra sempre. Cara, eu quero muito doar-se. Cara, eu queria agradecer também o lugar que você veio super bem ontem. Chama Escândalos lá em São Paulo. Ah, é um ótimo restaurante. Ele tá falando desse escândalo. É um ótimo restaurante. Conta a história. Fala aí, fala. Cara, eu cheguei nesse lugar. É uma noite normal. Tipo, várias músicas e tal. Mas as mulheres falam contigo toda hora. Tipo assim. Muito conversadeiras. Calma aí. Muita mulher falando comigo, sério. Muita mulher. Eu tinha ido no bar, Arlete. Pô, isso é a farmácia. Deixa eu falar sério. Eu fui num bar chamado Arlete antes. Não, uma farmácia, a mulher fala. Eu fui num bar chamado Arlete antes. Nome meio merda pra um bar. Aí eu cheguei lá, mas assim, várias coroas também. Moleque, as coroas. O que o nome? As coroas com o dobro da minha idade. E me dando fora. E eu ia falar, mulher, a mulher me dava fora. Me dava fora. Foi tentado. Mulher feia me dando fora. Todo mundo. Eu cheguei nesse escândalo. Uma garota linda. Assim, caralho, moleque. Na moral. Tu é uma calção do dobrochada. Tu é um blade, viado. Sério. Ai, bling. Vem cá, essa branquinha. Escândalo, sério. Muito foda. Vai, Totoro. Fala do tutorial agora que ele interrompeu. É, divulga aí. Maurício YouTube.com barra tutorial. Aí, tá na merda já. Tá na merda. Pagam o turno. Completamente mamada. Totoro tá na merda. Aí, eu quero agradecer a amiga do Pará que mandou a ver o garoto que acabou hoje. Dá uma diligência aí, com tudo respeito, se tiver como? Uma diminuída no ar que eu tô aqui tremero muito, filho. Todo respeito, daqui a pouco aumenta um pouquinho. Melhor, porque tem muita gente. Não, porque todo mundo passar calor. Ali deve ter uma maneirinha, porque aqui tá vindo direto em mim. Gente, seguinte. Todo mundo passando calor agora por causa do muco, hein? É isso. Todo mundo aí. Aliás... Pô, foi sofrendo. Sabe o que eu acho maneiro? Eu dei um nó na camisa dela. Ela deu tanto tapa em mim que o nó desfez, moleque. Cara, foi forte esse tapa. E vou te falar. Faltou da tapa, tá? Tem que dar mais tapa. Não, né? Vai chegar a 200 reais, gente. É, da Jinx. Galera, mais uma vez. Eu guardo as minhas granadas. Quem tá no chat aí, ó. Quem tá no chat aí, mais uma vez aí, deixa o like. Acabou a live. Compartilha no Instagram. E denuncia a live do muco. Twitter, Facebook. Denuncia não. Não, denuncia porra nenhuma, não. Depois denuncia a gente, gente. Se fudeu. Não, não. Manda denunciar, né? Obrigado. Valeu, vocês dois. Eles não denunciam, não. Eles não denunciam. Eu sou amigo da polícia. Porra, muco. Não, não é sério. Eles não denunciam não só. Eles só me denunciam. É, isso que eu falei. Então, todo mundo entra no Instagram novo do muco. Não, aí eu vou denunciar. Denuncia, eu vou denunciar. Denuncia do maluco aí do Instagram do muco. Ah, tipo, eu só não gosto de mim mesmo. Só faz sentido no muco. Não, os caras gostam. Porra, foi o recorde dessa live. Muito foda, meu. Obrigado. Vai ser difícil. Mais uma vez, quer dar uma moral pra gente? Entra na Blaze. Cupom Broxada. B-R-O-X-A-D. Você, com esse cupom, você dobra o seu depósito. Espera, cadê o outro? E aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, meu. É ela que tá me desenhando, meu. Não recebeu nada, cara. Você briga comigo de à toa, às vezes. Eu fiz alguma coisa essa vez, doutor? Ela que tá me desenhando. Tá brincando aqui. É, Magal, a gente tá procurando essa vida. Tu não vai receber salário mês que vem, não. Eu tô conversando aqui com o senhor. Ah, eu vou sim. Eu tenho um filho pra criar, tá, cara? Tem que pagar a promoção. O problema é seu. Usou camisinha, o problema é seu. Que isso? Calma aí, Bolsonaro. É, na hora... Na hora que uma criança de sete anos chama. É, Magal, usou um show da Bahia, tu ficou rindo, todo se rindo. Falou que eu era o pai dele. Ele tá tão desesperado por um pai. Que isso? Calma aí. É verdade, é verdade. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. O Marralo, o filho dele. Papai! O pai não quer ser meu novo pai. O filho dele é assim pra mim. Ele é meu pai, apontando pra mim. Meu pai é ele. Não! Eu sou seu pai, moleque. E se eu for lá, ele vai falar, caralho, papai, toma porrada. Aí, não, é sério mesmo. Caralho, pai, te amassaram. O Marralo tentou adotar o Magal como pai. Ele falou, pô, tu quer ser meu novo pai? Tu não fica triste, não? Eu não. Se der certo. Posso continuar a publi aqui? Não vou ter que mais pagar pensão. Posso continuar a publi? Posso? Ou te incomoda fazer a publi do BlaBlaZ? Eu tava só desenhando um piruzinho na minha mão. É verdade. É isso que eu tava fazendo. É verdade. É verdade.